E eu tenho ótimas notícias pra você direitinho da Cook Cozinhas que já está oferecendo qualquer cozinha, gabinete pra banheiro, armário por quanto? 15% de desconto. Com 15% de desconto, não é bom demais? Essa cozinha toda esquina, por exemplo, completa, conforme você está vendo, só não vai a sopinha, só pão, porém, vai ali ó, o aramado todo, a bancada que vai também, as cadeiras são opcionais e você pode escolher qualquer uma dessas cores, branca, amarela, azul ou verde. Sai por quanto já com desconto? Seis parcelas de R$ 234,00 somente. E tem presente, você vai levar um puxador de aço pra escolher, não é bom demais? Mas é a Cook Cozinhas que aliás tem outras também, vamos olhar essa que está bem completa pra você que queira vir e comprar. Projetinho no computador, orçamento sem compromisso, tudo em seis vezes, mas pra você que assiste Shop Tour, em sete vezes. Em sete vezes. Só nessa semana, então, deu uma acelerada aí na Cook Cozinhas, na Roteodoro Sampaio, R$ 1.305,00. Qual é o telefone? 2-8-2-9-4-4-4-2. Não perca não, o preço está muito bom. 3-4-2. 1-5-4-5-4-4-4-6-6. Obrigado.